Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal variado da net Eu sou Liu Koffi, a esse mais falso que nota ter real, corrente, brilhando, relógio estralando, copo cheio e armado até os dentes Agradecendo aos 508 inscritos, rumo a 1000 inscritos para bugar o sistema E quando bater 1000, vou lançar um trap no canal também para vocês, a tropa de variados aí E sem demora, roda a vinheta E trago para vocês mais um som, só que antes um aviso, quer react, quer lançar sua música Esse canal foi feito para você, não cobro nada, só peço que você se inscreva, ative o sininho e vem fazer parte da gang É, vem fazer parte da gang E trago para vocês aí mais um som aí, que pediram no canal, é Quem pediu para mim foi o moleque do canal Pega Brisa Pediu para trazer reactions o moleque Ralf e E o cara Mexicanos, nome da música, produzido por Rave Kid Vamos ouvir então esse som aí Mexicanos em 3, em 2 e em 1 Enquanto rola aí, nós bebe aqui, bora escutar esse som aí Mexicano Armaram até os dentes Joga pimenta nesse sprite, ao som de mariachi Como os meus nátios, no bolso só tem parco, no dente os quilates A gente quer espaço, minha carreta faz o traço Pera esse capuco, nada de um cavarra Pra não ganhar plomo, não toca na minha placa Acordei na mescada, pera dormi na noite, porque afinal Que você nos trouxe, tequila ou mitilada Qual você mais gosta? Diga minha amada que eu espero a resposta Faço show no México, VIP só pra Chica Aproveita México, rebolando latica Comprei meus nátios, pimenta no pau do A cada nova track já prepara o novo voo Chave ao mexicano, bigodinho styling Trave serenata, ela curte essa vibe Peita da vilão, cordão e violão Serenata pra muchach, é o mesmo jeito de vilão Tecarete, compra hamster que eu tô ligeirando Tu me negou macho, esse suame que eu teve aqui Pega a visão Latica safada, que bruto aqui Queria sentar, então liga pra mim Cheia de prada, brisou no chefe Fiquei com saboroso lá em Menele Olhando pra troca, repara o cartel Toda adversidade, lamando na mata As lancas calentas, hermosas de mel Bailando, as lindas, a riba é muita Diz que o charuto de fogo, ela tem Chapada de uísque, ficou diferente Deu parte no jazz, vem curtir o trap Tem gosto, me trete, tudo de merda Mexicano Vamos cantar Mexicano Um carinho Tá aí o canal Pega a brisa Pediu o react E nós trouxemos aí Ele pediu Pra trazer o trampo dos moleques Ele falou assim ó Então o trampo tá de parabéns moleque Traz o react dos mexicanos do cantor Ralf e o carinho Eu falei beleza cara Vou trazer com maior satisfamento Então tá aí pega a brisa O canal pega a brisa Vamos ao análise do som cara Gostei, gostei do som Sinceramente gostei da letra Gostei do balanço Do beat Gostei cara, gostei aí Na metade da música os moleques jogaram Mexicano pra cima aí No flowzinho sensacional Pique aí De astros mesmo aí Letra pesada Beat instrumental, qualidade Perfeita Flow, ritmo dos moleques A fusão das vozes também Perfeitamente Se você gostou Do som dos moleques Vai tá aqui o link na descrição Desce, dê no like Vamos aí Bater A meta aí De 50 likes aí Vamos ver se nós chegamos Aos 50 likes aí Dos outros moleques aí Bora bater a mil inscritos também Então Se você Não é Da parte Da gang De variados Vem fazer parte Dos variados Rumo a mil inscritos E quando eu lançar mil Vou lançar uma música Tropa de variado Pra vocês Então fiquem todos com Deus E fui Boa noite E não esqueçam A vida é A vida é Plantão de notícias Plantão de notícias